Boa tarde, esse é o Supernovas, trazendo as principais notícias de ciência da semana. Bom, essa semana também mudou tudo o que a gente sabia sobre o esqueleto humano mais antigo já encontrado na Inglaterra. Esse homem simpático que vai aparecer aí na tela é chamado de Homem de Shedder. Os traços mortais dele foram encontrados no século XX em uma caverna em Shedder, a mesma região onde surgiu o queijo Shedder. Ele teria vivido por lá há uns 10 mil anos. E o Shedder Man já era bem famoso, mas ele costuma ser representado de um jeito bem diferente desse aí. Isso porque a ciência acreditava que assim que o ser humano chegou no norte da Europa, os traços como pele clara levavam vantagem. Porque em regiões de menos luz solar, ela ajudaria na absorção de vitamina D, por exemplo. O Shedder Man teria vivido mais de 20 mil anos depois dessa chegada, então fazia sentido supor que ele era branco. Mas não foi bem assim. Pela primeira vez, a reconstrução 3D do Homem de Shedder foi baseada em análise genética. De acordo com os resultados do exame, o rapaz pré-histórico tinha pele escura, olhos azuis e cabelo cacheado. É uma mistura de traços que faz bem pra gente repensar certos estereótipos raciais, né? O pobre do Homem de Shedder morreu jovem, de forma bem violenta. Mas os seus genes permaneceram. 10% da população britânica atual é parente dele. Gente, é isso! Na semana que vem a gente volta com mais supernovas e mais notícias muito bacanas de ciência. Tchau, tchau!